E qual a sua reação ao chegar em casa e ver que seu animal de estimação fez a festa, hein? Arranhou o sofá, fez xixi fora do lugar, bom, derrubou algum objeto. Você sabia que tem como minimizar ou mesmo evitar essas surpresinhas? Veja na reportagem de Gorete Santos. Você não se confundiu, está vendo um gato passeando tranquilamente com guia. Mas até a Virgínia conseguir isso leva tempo, paciência e muito treino, é claro. Melhor começar pelo básico. Para educar um pet, o animal precisa ter confiança no tutor e sentir conforto para desenvolver as habilidades naturais dele no lar que o escolheu. Aqui eu jogo os petisquinhos, né? Aí, na hora que eu coloco esse tapete no chão, já vem todos, né? Mas a gente joga aqui e serve tanto para cão, para gato, isso aqui estimula os sentidos, né? Faz com que trabalhe o olfato. Inclusive estimule tanto parte física como parte mental, tá? Parte emocional. Então é legal. Outro passo importante é acostumá-lo a fazer xixi e cocô na caixa com areia. Não adianta brigar. Virgínia explica que além de manter o recipiente limpo, tem uma dica que ajuda. Quando se trata de caixa, né? Para gato, caixa-areia, a gente sempre lida assim, é N mais 1, né? N que é o número de gatos, mais 1. Aí você vai colocando ali os recursos, tanto de caixa-areia como de comedouro, né? Bebedouro, essas coisas, aí você vai acrescentando e espalhando. No caso de gatos, é muito interessante você espalhar, principalmente se você tem mais de um gato. Um comportamento comum aos gatinhos que costumam incomodar os humanos é arranhar os móveis. Se você não quer ver o sofá destruído pelas garras, o jeito é disponibilizar outros arranhadores e esperar, sem pressa, a adaptação deles. É da natureza, você não vai ficar inibindo, que é um comportamento natural da espécie arranhar. Ali ele está desestressando, ele está relaxando, ele está trocando ali aquelas, né? Uma partezinha das unhas dele, quando ele faz aquela arranhadura. Os cães vão além, especialmente os filhotes. Adoram destruir objetos. Uma das alternativas é dada por essa outra destradura. A gente pode direcionar isso para os brinquedos adequados, os mais resistentes realmente para saciar a vontade do comportamento natural do cão de roer. Então a gente tem cascos, bovinos, chifres, bovinos, orelhas, traqués, os desidratados naturais. Mas a gente também tem aqueles produtos mais industrializados, como os brinquedos próprios feitos à base de nylon, que eles são atóxicos. Não significa que algum desses brinquedos vai ser 100% seguro para o seu animal todo. O brinquedo precisa estar sendo supervisionado durante o uso. Assim como os humanos, os animais de estimação também precisam de socialização e disciplina para viver em harmonia. A Zelda é uma fofura e exemplo de bom comportamento aonde vai? Carinhosa com as pessoas, respeitosa com os outros cães e até com os outros seres. Mas foram 10 meses de muito treino e de manutenção diária dos hábitos até o resto da vida. É da natureza da raça coxpênio o instinto de caçar aves. Ela olha os patinhos, levanta e quando não consegue se controlar, obedece ao comando da rana. Para chegar até aqui, o primeiro passo é desenvolver uma linguagem específica com o animal. Você tem que desenvolver uma comunicação entre vocês dois, mas tem também que generalizar essa comunicação, treinar bastante com as outras pessoas da casa. Mas o principal é numa situação dessa, por exemplo, que você tem um cão com uma tendência de caça de aves, você tem um bom controle dele, um retorno. Porque ela vai se incomodar com a presença daqueles animais, mas ela não pode persegui-los. Ela não pode tirar eles da zona de conforto, assim como ela não pode perder meu comando. Ela tem que relaxar quando eu falar com ela, ela tem que focar em mim. Depois, uma recompensazinha pelo bom comportamento, não quer demais.